Para começar um beijo Ele vai pra sempre me amar É assim que vai ser Sei que ele está por aí Esperando eu aparecer Louco pra me conhecer O seu nome eu não sei Eu me lembro que sonhei Que acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você já anda Entre os meus amigos Eu nem vi Que você já está aqui O seu nome eu não sei Eu me lembro que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Sei que você está aí Em algum lugar Meu amor Estarei bem aqui Pra quando você chegar O seu nome eu não sei Eu me lembro que sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia virá meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor